Salve, pessoal! Essa semana apareceu na minha timeline do Instagram um daqueles cortes, aqueles vídeos pequenos, onde a ideia é passar um assunto rápido. E nesse vídeo foi mencionado que o quarto grau da escala diatônica é uma nota evitada e um dos motivos é que faz um semitom para com a terça. Eu penso um pouco diferente sobre essas duas afirmações e o que eu estarei demonstrando nesse vídeo. Então, pessoal, primeiramente o que é importante nós compreendermos é que a quarta é uma nota evitada em acorde com função tônica. Se nós pegarmos o campo harmônico de C maior, eu tenho C7, 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 C5b. Dentro do campo harmônico, eu tenho quatro acordes que possuem a nota F7. D7. Se eu toco a nota F7 sobre o Dm, soa maravilhosamente bem, logo, a quarta nota da escala não é uma nota evitada. Certo? Ela vai ser evitada depende da circunstância de um acorde, como a gente vai ver, é acorde de função tônica. Se eu pegar o acorde de Fá, eu também tenho a nota Fá. Se eu pegar o acorde de G7, eu tenho a nota Fá. E se eu pegar o acorde de C menor com 7, C5b, eu tenho a nota Fá. Ou seja, quatro acordes possuem a nota Fá. Logo, esses acordes vão ser subdominantes, segundo grau, e quarto grau. E acorde dominante, o quinto grau e o sétimo grau. E os demais acordes, os três acordes que sobraram, que não possuem a nota Fá, são acordes de função tônica. Acorde que tem repouso, certo? Doxétil maior, Bm7 e Lá menor. Ok? Agora, a ideia do semitom. Semitom não é ruim. Por exemplo, se eu faço esse acorde aqui, eu tenho um cluster de semitom aqui, e soa maravilhosamente bem. Então, o que acontece? Que a quarta é evitada em acorde de função tônica. A quarta nota da escala não é evitada. Se eu toco esse acorde, que está dentro da escala, o que é o campo harmônico? É a escala organizada em sobreposição de terça. Então, quando eu tenho isso, eu tenho notas da escala organizadas em sobreposição de terça. E tem essa nota na melodia, que é o Fá, a quarta. Está ok? Eu tenho esse acorde. Nota Fá, ok? Agora, quando eu vou para o acorde de função tônica, essa nota não resolve. E qualquer Dó que eu coloque em nota Fá não é mais um Dó. Se eu pegar aqui o acorde de Dó, 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 Mi, e boto o Fá nele. Isso não tem mais função tônica. Isso aqui, para mim, é mais com um acorde subdominante. Se eu colocar o baixo em Ré, subdominante. Se eu colocar o baixo em Sol, pode até ser um dominante. Ou seja, ele não tem função tônica. Por exemplo, se a gente pegar como base uma cadência perfeita, 2, 5, 1, Ré menor 7. Sol 7. A hora que repousa, não repousou. Agora, repousou. Certo? Por exemplo, se eu colocar aqui o Dó, que é o maior, se eu colocar o Fá aqui, não repousou. Por exemplo, 2, 5, agora repousou. Certo? Por exemplo, olha que interessante, se eu pegar esse acorde aqui, colocar o baixo em Sol, ele está mais para qualquer coisa, menos um acorde de função tônica. Por isso, isso é o que acontece, a nota Fá, o quarto grau da escala, vai tirar a sensação de repouso de um acorde de função tônica. Se eu pegar o Em7, por exemplo, é muito comum o terceiro grau entrar na seguinte circunstância. em vez de eu ir para o 1, eu vou para o 3, já que também é uma corda de função tônica, e nós vamos chamar também o Em7 de relativo secundário do Dó. Então, é muito comum nós termos isso. 2, 5, em vez de eu ir para o 1, eu vou para o 3, lembrem que o 2, 5, 1 é comum, jazz, bossa nova, blues, o 6 é dominante, que ele prepara o segundo. Ok? Então, se eu pegar o Em7 e colocar a nota Fá, esse acorde está mais para um, mais para um dominante, ou até mesmo Dm7 para um subdominante, menos para um acorde de função tônica. Eu posso criar até um voice, seria um Dm9, quarta, tônica, e terça menor do D, ou seja, pode ser um acorde subdominante ou dominante, menos acorde de função tônica. Por exemplo, quando eu toco isso, uma vez eu postei uma aula, um aluno comentou comigo, é muito diferente isso, de isso. A gente tem que entender quando a nota está de repouso, eu repousei a nota, então eu vou descaracterizar a sensação de repouso do acorde. De passagem é ok? Várias músicas utilizam a quarta como nota de passagem, Stella by Starlight, vários temas de jazz ou pop, sem problema. voltando para o Mi menor, se eu colocar esse Mi menor aqui, então, dois, cinco, olha o nosso Mi menor, não tem a função tônica. Certo? Agora, por exemplo, Lá menor 7, nosso próximo acorde de função tônica, a nota Fá, vai ser evitada nele também, como a gente viu, Dó acorde de função tônica, o Fá evitado, Mi menor, é acorde de função tônica, o Fá evitado, porque tira a sensação real do acorde, a sensação real dele de repouso. Agora, Lá menor, se eu colocar nota Fá, esse acorde para mim, está mais para um acorde subdominante, um Fá com 7 ao maior, com o baixo na terça, se eu pegar essa nota aqui, Lá e jogar lá para baixo, Fá com 7 ao maior, ou até posso colocar o baixo em Sol, função dominante. Ou seja, tira completamente a função tônica. Agora, por exemplo, um 2, 5, 1 para o relativo menor, Si menor com 7, mi quinta bemol, Mi 7 para chegar no Lá menor, certo? Se eu colocar nota Fá aqui dentro, olha o que vai acontecer. Uma típica cadência 2, 5, 1 para o relativo menor, certo? Lembre, vou pegar o Si menor com 7, mi quinta bemol, o 2 do Lá menor, mi com 7. Naturalmente, no campo harmônico de Dó, mi é menor, porém, ele não tem uma tensão, ele não tem o trítono para resolver no Lá menor. Então, nós pegamos emprestado o quinto grau da escala menor harmônica para ter resolução, certo? Então, Mi menor não resolve no relativo menor. A ideia é realmente, novamente, mudar a função desse acorde também, esse acorde, agora, nessa circunstância, eu não quero que ele seja um acorde de função tônica, e sim dominante, ele tendo um trítono, ele aproxima a chegada do Lá menor. E agora, se eu fizer isso, acabei com a função do acorde, o acorde não resolveu, ele não teve a sensação de repouso, ok? Então, a grande sacada, pessoal, que eu vejo, é essa, é eu compreender que a quarta não é a nota evitada da escala. Eu posso tocar várias ideias. ela é evitada em uma situação onde eu quero que o acorde, onde eu quero ter a resolução de um acorde de função tônica. Então, nesses casos, a nota é evitada, mas, dentro da escala, eu particularmente não vejo a quarta como uma nota evitada, eu vejo ela como uma nota evitada em acorde de função tônica. E sobre o semitom, eu acho que também não é uma explicação muito interessante, como vocês viram. Esse semitom vai funcionar também? Então, a questão não é o semitom, para mim, eu gosto de pensar que a questão não é o semitom, a questão é simplesmente a função do acorde. Valeu, pessoal!